A diabetes é uma doença crónica das que mais avança sobre a população mundial. Prevê-se que em Portugal possa existir já um milhão de pessoas atingidas com a diabetes. Hábitos de vida e de alimentação pouco saudáveis e sedentarismo podem ser fatores decisivos para desencadear a doença. Prevenir e sensibilizar para os sintomas da diabetes são objetivos traçados pelos médicos do mundo, que promovem rastreios para avaliar o risco de incidência da diabetes. Nós montámos isto em parceria com a Unidade de Cuidados à Comunidade de Canelas, portanto Arcozelo, e o que nós tentámos fazer foi um rastreio completo, que agregasse várias áreas. Nós não quisemos fazer o rastreio pelo rastreio, então criamos uma mesa no fim que reúne todos estes parâmetros e calcula qual é o risco de todas estas pessoas que vêm aqui virem a sofrer diabetes. Afinal, garantimos também, até com a presença das nossas colegas da Unidade de Cuidados à Comunidade, o encaminhamento direto para as consultoras do Centro de Saúde. Indolor e relativamente rápido, o rastreio não invalida à necessidade de se visitar um médico e fazer análises, pelo menos uma vez por ano, para um diagnóstico mais completo. Para além de fazer este rastreio aqui na escola, que é proporcionado pela nossa escola, faço também aquelas análises normais junto do médico de saúde, regularmente, mais até de uma vez por ano. Vamos acompanhar o rastreio. Então, o que se faz em primeiro lugar? Neste local, estamos a fazer, desde a avaliação das tensões arteriais, o peso, a altura, calculando automaticamente o índice de massa corporal e o perímetro abdominal. Por aqui já passaram algumas pessoas e já se registaram hoje alguns valores mais preocupantes, principalmente no que há o perímetro abdominal, diz respeito, onde na sua maioria as mulheres já se começam a afastar dos valores mais recomendáveis. Continuemos. Eu e a minha colega dos médicos do mundo estamos a avaliar a glicemia, os triglicerídeos, o colesterol e fazemos ensinos no sentido de prevenir diabetes. A glicemia convém estar entre os 60 e os 100. O colesterol até aos 200 é considerado normal e os triglicerídeos até aos 175. Todos estes valores podem ser controlados com a ajuda de uma alimentação saudável. Por isso, passar pela nutricionista é a próxima etapa. Eu primeiro pergunto-lhes, tento fazer um diagnóstico da situação alimentar deles, recolho essa informação, faço o balanço com eles, desconverso com eles e os dois em conjunto, acertamos um conjunto de metas, duas, três metas que eles se predispõem a partir de hoje a cumprir. A alimentação tanto pode contribuir para evitar ou atenuar a diabetes como para acentuar a sua manifestação. Tudo depende dos hábitos que mantemos. Evitar doces, refrigerantes e privilegiar as sopas, a fruta, o peixe e a água, aliando isto à prática de exercício em meio caminho andado para que um diabético possa manter a sua qualidade de vida. Fazer várias refeições por dia comendo de três em três horas é outro dos conselhos. O que se vê mais são pessoas que sabem que devem mudar, mas que não se predispõem ainda, ainda lhes falta qualquer coisa para tomarem a iniciativa de mudar, mudarem o comportamento. O rastreio já está a acabar, tempo agora de olhar para o chão. Não, se tem diabetes, não baixa a cabeça. Olhe antes para os seus pés e avalie o que eles lhes dizem sobre a sua doença. Aquilo que fazemos é um rastreio biológico, avaliamos se for diabético, fazemos um ensino da diabetes, avaliamos se tem problemas de sensibilidade, que é aquilo que mais afeta os diabéticos, se tem alguma ferida, alguma coisa que possa vir a dar complicações, e então aconselhamos aquilo que será melhor para o seu dia-a-dia. Com a diabetes, os pés perdem a sensibilidade, mas geralmente, como não há dor, as pessoas só se apercebem quando sentem mau cheiro ou começam a aparecer infecções. Complete o circuito do rastreio. Nesta mesa nós ainda vamos reunir tudo aquilo que foi feito até aqui, os valores recolhidos e avaliar qual é o seu risco de desenvolver diabetes. Para calcular o risco de desenvolver diabetes, entram fatores como a idade, o índice de massa corporal, o perímetro abdominal, a atividade física, a alimentação, a tensão arterial e a hereditariedade. Parece que está tudo bem, tenho aqui um pequeno grau de risco, mas tem a ver com questões familiares. De resto, todos os valores foram, estão dentro dos parâmetros normais, portanto, me deixa contente, também acompanho regularmente estas questões e, portanto, tenho algum cuidado. Contudo, ficam na mesma os conselhos válidos para evitar o aparecimento da doença. São aqueles conselhos que são básicos e que toda a gente conhece, mas quase ninguém segue. Tem a ver com a ingestão de maior quantidade de frutas e verduras, maior quantidade de exercício físico, eu faço algumas pelos vistos, convém fazer mais, e também ingestão de maior quantidade de água, que é uma coisa que habitualmente eu não faço muito, mas pelos vistos tenho que aumentar a quantidade de água que ingiro diariamente. A maior parte das pessoas só dá importância à diabetes quando esta começa a manifestar sintomas. Por isso, o mais importante ainda continua a ser trabalhar a consciência das pessoas. Foi nisto que apostou a EB23 de Canelas, em colaboração com os médicos do mundo. Nós temos aqui na Escola EB23 de Canelas um projeto em permanência que se chama Estilos, que trabalha comportamentos com os jovens. Nessa medida, as colegas que desenvolvem aqui o projeto, contactaram o Projeto Ser Dia, que é um projeto vocacionado para a prevenção da diabetes, para organizar aqui na comunidade escolar e na comunidade de Canelas um evento que sensibilizasse estas pessoas para o problema da diabetes. A diabetes é uma doença crónica que se caracteriza pelo aumento dos níveis de açúcar no sangue e pela incapacidade do organismo em transformar todo esse açúcar proveniente dos alimentos. Existem três tipos de diabetes. A diabetes gestacional, que pode surgir nas mulheres durante a gravidez. A diabetes tipo 1, uma insuficiência que nasce com a pessoa e se pode manifestar em idades muito jovens. E a diabetes tipo 2, que se adquirem muitas vezes decorrente dos hábitos alimentares e de vida e que por isso geralmente se manifesta só na idade adulta.